Vamos a mais uma questão aqui da matemática do Enem, olha só. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, quatro atletas da categoria até 66 quilos, peso, pena, foram submetidos a dieta, balanceadas e atividades físicas. Realizaram três pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. Então, deixa eu só grifar isso aqui, entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. Após três pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre os atletas. Gente, o que define regularidade é desvio padrão. Quanto maior o desvio padrão, mais irregular, e quanto menor o desvio padrão, mais regular. Então, o mais regular e o menos regular. O mais regular é o menor desvio padrão, que é o atleta 3. O menos regular é o maior desvio padrão, que é o atleta 2. Então, entre 3 e 2. Entre 3 e 2, tem aqui para a gente a alternativa letra C. Beleza? E caso queira revisar toda a matemática do Enem comigo, manda uma mensagem e link na descrição deste vídeo.